Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE e começamos essa edição falando sobre saúde mental. Com o cenário vivido pela pandemia, a ansiedade tem sido o tema de muitas conversas. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, o que começa com uma preocupação em cenário de casa, por exemplo, pode se tornar algo que foge ao controle. Eu já dizia, nada de preguiça, o que nós vamos fazer hoje? Aí quando eu me sentia um pouco assim, eu pegava uns vídeos de dança e eu dançava. Foi assim, com bom humor, que Nara enfrentou os primeiros meses da pandemia. Quando bateu a ansiedade, ela movimentou o corpo e ocupou a mente. Já que tudo era tão limitado, eu deveria continuar a viver dentro das minhas possibilidades, num ambiente restrito, mas com satisfação. Então, eu fiz vários cursos. Mas vale ressaltar, sentir ansiedade é normal. Ela é importante, ela exerce uma função biológica de proteção, que a gente precisa é, aos poucos, ir regulando, seja com medicação, seja com psicoterapia, para que aquela ansiedade deixe de ser disfuncional, para que ela deixe de gerar prejuízo. Porque quando traz prejuízo, merece atenção e pode não ser algo simples de lidar. Questões como desigualdade e as condições socioeconômicas também pesam na saúde mental. Um estudo publicado em 2019 por docentes de Pelotas, no sul do estado, investigou a prevalência de transtornos de ansiedade entre pessoas de 18 e 35 anos. A amostra de quase 2 mil pessoas indicou que são muito frequentes entre as mulheres, especialmente entre as mulheres negras, e também estão associados a outros fatores. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Os transtornos de ansiedade são um problema de saúde pública. No ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa sobre isso. Dos 17 mil entrevistados, 86,5% estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica. Recentemente, algumas produções deram visibilidade ao tema. Pode ser, sabe que não posso. Escute, não posso. Não, não. Eu tenho atos de pânico. Não, não. Eu sou agorafóbica. Eu não posso ir para fora. A personagem não consegue sair. Uma limitação que Kalel conhece bem. Os ataques de pânico se manifestaram na adolescência. Mas foi há três anos, enquanto estava na faculdade, que os sintomas da agorafobia começaram. Comecei a me sentir mal. Comecei a ter os sintomas do pânico, né? Que é as mãos suando, o coração acelera, a falta de ar. E foi assim que comecei a desenvolver. Então, nem estudei a estar em casa. Já não conseguia mais sair. Eu tentei bastante. Antes, eu fui para a faculdade. Dentro do ônibus, eu passava mal, voltava para casa. Eu ia para a faculdade, passava mal, chamava um táxi e voltava para casa. Mas aí, conforme foi passando o tempo, fui desenvolvendo meios de eu conseguir estudar, trabalhar em casa. Os sintomas, eles podem ser desde sintomas somáticos, ou seja, do corpo, com náusea, com algumas preocupações, com algumas ansiedades, até uma crise clara de pânico. Um ponto importante ainda é o estigma, em relação aos transtornos psiquiátricos, que as pessoas têm tratado com mais naturalidade. Mas esse é um pedidor, assim, de a pessoa procurar auxílio, muitas vezes, ou até ter uma informação de qualidade. Na busca por mais informações e contra o estigma, Caléu criou um grupo de apoio nas redes sociais para trocar experiências. As experiências positivas também, né, das pequenas vitórias, eu acho que isso é importante, que o grupo ajuda. O grupo e o tratamento com o psicólogo já trouxeram melhoras para o Caléu, pois é essencial buscar ajuda. Que vá até a sua unidade básica de saúde, que converse com o seu médico, que peça um encaminhamento para uma psicoterapia ou para algum serviço de psiquiatria. Eu sei que a gente tem bastante dificuldade nesse sentido, mas buscar uma ajuda profissional é fundamental. E a saúde mental ganhou as manchetes também nessa semana, após a atleta norte-americana Simone Biles falar abertamente sobre as razões que fizeram com que ela desistisse de disputar as provas individuais da ginástica olímpica. A ginasta, que possui transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, falou sobre a sensação de esgotamento e a necessidade de cuidar da própria saúde. Para a gente entender o impacto dos problemas de saúde mental no dia a dia, a gente fala agora com a psiquiatra Graziella Stein. Doutora, esse caso de uma atleta tão famosa, que tem tido resultados tão incríveis no esporte, ajuda um pouco a desmistificar o problema da doença mental que muitas vezes vem acompanhado de preconceito, desinformação. Bem-vinda ao Redação TVE. Boa noite a todos, boa noite audiência, é um prazer poder falar aqui com vocês e dizer que vocês abrirem esse espaço para falar sobre saúde emocional já é uma forma de psicoeducação e a gente trazendo essa informação para as pessoas vai ajudar a justamente eliminar o preconceito. Infelizmente a gente tem preconceito em várias áreas e a saúde mental, os transtornos mentais não ficam fora disso. Ainda tem muito preconceito porque é o transtorno do invisível. Ninguém vê a dor que o outro sente. Então a importância de pessoas como ela, que é uma atleta, uma pessoa que tem um impacto mundial, falar o que ela disse para que as pessoas também possam se autorizar a reconhecer o que está acontecendo com elas e procurar auxílio. Nesse momento de pandemia, esses problemas têm aparecido mais? Esse isolamento forçado, né? Essas medidas de segurança têm acionado alguns comportamentos que a gente deve tomar cuidado? Nós nascemos para estar em comunidade, nós somos sociáveis e infelizmente a pandemia nos tirou muito, não só da gente socializar uns com os outros no trabalho muitas vezes, com os colegas, amigos, mas também nos afastou das famílias, né? Famílias ficaram meses sem se ver. Isso foi bastante triste, né? Fora isso, o impacto do medo da morte, do medo da doença, da contaminação, até não ter a vacina, a insegurança que gerava nas pessoas de que como seria o tratamento, a dúvida também dos médicos, porque não tinha uma linha de tratamento definida no início. Então, tudo isso foi muito ansiogênico. O Brasil, como foi falado na reportagem, é um dos países mais ansiosos que a gente tem. E por que isso? Porque somado à pandemia, a gente já tinha problemas, a gente tem problemas prévios, né? Problema da violência que afeta muito as mulheres, principalmente o feminicídio e as mulheres, como foi falado, as mulheres negras são as que mais sofrem, elas morrem o dobro que as mulheres brancas. Outros problemas como a pobreza, a falta de informação, a falta de recursos, tudo isso causa bastante pressão no povo brasileiro, que sofre inevitavelmente dos transtornos mentais. Uma pena é que quando a queixa é para um joelho, ou para uma fratura, ou para um problema num órgão, todas as pessoas entendem, mas ainda não conseguem entender aquilo que é invisível e que o outro fala, né? Falta ainda empatia para a gente conseguir entender que a dor do outro, né? Ela existe, ela é real, ela pode não ser visível, mas ela é séria e ela existe e precisa essa atenção. Então, foi muito bom dessa maneira a gente ter um pronunciamento de uma pessoa famosa dentro do esporte, porque é muito comum, né? Não só esportistas, mas pessoas também com N profissões. E doutora, como a pessoa pode identificar, né? Tanto em si, quanto alguém próximo, um familiar, ou mesmo alguém próximo, um amigo, que aquela pessoa já está com, não aquela ansiedade normal, da qual falava o especialista na matéria da Lizelle, mas alguém que esteja já com um problema, realmente que mereça procurar ajuda. O transtorno de ansiedade tem várias categorias, né? Mas, basicamente, ele tem manifestações mentais e manifestações comportamentais. A manifestação mental básica é medo, insegurança e preocupação constantes. É uma mente que não desliga. Está sempre pensando, deita, leva os problemas para o travesseiro, não consegue dormir bem. E, somado a essa mente, que está sempre sofrendo por se antecipar demais nas coisas, por imaginar o pior cenário, muitas vezes, e por estar sempre num estado de alerta, pode ter sintomas físicos. Taquicardia, aí a pessoa acha que está infartando, que está tendo um problema no coração, vai até a emergência, procura cardiologista, faz os exames, não aparece nada, mas segue o sintoma. Ou sintomas de falta de ar, né? Muitos acharam que era Covid e não, era crise de ansiedade, tontura, tremores, náusea, enfim. Uma série de sintomas físicos somado a essa mente inquieta, essa mente extremamente preocupada, que não consegue relaxar. Então, sempre é bom a gente estar atento a isso, né? A gente não achar que é só um problema no coração, ou é só um problema gastrointestinal, mas a gente também considerar o médico psiquiatra. Tá certo, doutora Graziella Stein, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos nesse tema tão importante, né? Uma boa noite e um bom final de semana para a senhora. E vocês também. Mais dois casos da variante delta do coronavírus foram confirmados no estado. Dois uruguaios que moram em Santana do Livramento. Com isso, sobem para cinco o número de infectados pela nova variante. Os outros três casos são de Gramado e Nova Bassano. Há outros 11 suspeitos no estado aguardando confirmação de laboratórios. Vamos aos números da pandemia, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde. Mais de 1 milhão e 363 mil pessoas foram infectadas desde que o vírus começou a circular no estado. 1.827 só de ontem para hoje. 33.289 gaúchos morreram devido à Covid. 44 desses óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. O número de pacientes com o vírus ativo em acompanhamento médico segue caindo e já se encontra em 10.675. Os casos recuperados estão próximos da casa dos 1.319.000. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI caiu mais e se encontra na faixa dos 64%, o que corresponde a 2.188 ocupações de 3.415 leitos disponíveis. E nesta sexta-feira, o município de Vacaria, nos campos de cima da serra, registrou a menor temperatura do ano. Os termômetros marcaram 7,2 graus negativos às 6 horas da manhã. E as temperaturas ficaram perto de zero grau durante todo o dia. À noite, o frio se intensificou com a queda de neve. As pessoas foram para a Praça Doutro Filho, no centro da cidade, para registrar o frio histórico no município. De 1.500 pessoas em situação de rua, já foram acolhidas através da abordagem da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. Segundo a Prefeitura da capital, em uma das madrugadas mais frias desta semana, 526 delas aceitaram se abrigar. Muitos preferiram passar a noite nas regiões onde se encontravam. A Arquidiocese de Porto Alegre acolheu esta população em seis igrejas. A força-tarefa montada pela Prefeitura envolveu a sociedade civil e instituições como o Internacional, que acolheu dezenas de pessoas no ginásio Gigantinho. Lá tiveram acesso à comida e a agasalhos. O acolhimento segue no final de semana. Hoje teve cobertaço dentro da campanha do agasalho. A entrega de peças para a proteção contra o frio aconteceu na frente do Palácio Peratini. 203 cobertores foram recolhidos, além de agasalhos. A ação foi realizada para suprir o estoque da Defesa Civil, que estava abaixo. As peças irão para prefeituras e entidades envolvidas na campanha. No site da Defesa Civil é possível encontrar os pontos fixos de coleta no Estado. A Santa Casa de Misericórdia inaugurou hoje o Instituto Materno-Fetal Celso Rigo. O local é especializado em doenças da gestação e fará o acompanhamento de pacientes com patologias fetais e materno-fetais. Localizado no Hospital da Criança Santo Antônio, iniciou as atividades em junho de 2020. Mas com a pandemia foi inaugurado oficialmente hoje. O Instituto é uma parceria da Santa Casa com a Medicina Materno-Fetal Barcelona, entidade reconhecida no mundo na área da medicina fetal. As pacientes terão acompanhamento durante toda a gravidez pós-parto, tanto em gestação normal quanto em casos mais graves com realização de exames especializados. A gente fala agora da participação gaúcha nas Olimpíadas. Neste sábado, às sete da manhã, o atleta da Sojipa, Samori Uiki, grande sensação do salto em distância, vai disputar as qualificatórias nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O gaúcho de Porto Alegre leva o nome de um dos mais famosos guerreiros africanos, herói da resistência ao colonialismo francês no continente durante o século XIX. Ele se classificou para representar o país no salto em distância, com a terceira melhor marca brasileira da história, 8 metros e 23 centímetros. Samori e o treinador Arataka mandaram do Japão uma mensagem para a torcida. Amanhã teremos a participação do Samori no salto em distância, na prova de qualificação, e estamos todos confiantes que podemos fazer história também nessa participação nos Jogos Olímpicos. Samori. Pessoal, torçam por mim, amanhã no salto em distância, vou estar contando com o apoio de todos vocês, e pode deixar que aqui nós vamos ir com tudo. Um abraço. Um abraço. A seguir tem a previsão do tempo e as comemorações pelos 115 anos do nascimento do poeta Mário Quintana. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 45 minutos, e faz 12 graus de temperatura. Nós já voltamos. Vamos conferir como fica o tempo neste final de semana. O sábado vai ser de sol radiante em quase todo o estado. No domingo, o tempo deve ficar um pouco mais encoberto. Haverá geada pela manhã em algumas cidades. As temperaturas se elevam um pouco mais. Na região metropolitana, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 62%. Em Porto Alegre, mínima de 5, máximo alcançando os 19 graus. Variação entre 4 e 18 em Santa Maria. No litoral norte, o município de Torres terá oscilação entre 8 e 17 graus. A exatos 115 anos, nasci em Alegrete Mário Quintana. Com sua escrita acessível, o poeta deixou o seu nome gravado na história da nossa literatura e nos corações dos leitores. Você confere agora a nossa homenagem a ele, que ficou conhecido como o poeta das singelezas. Eu comecei a escrever com todo mundo que escreve, é cedo, não é? Porque a gente não escreve de um momento para o outro. É uma maneira de ser, o poeta é uma maneira de ser, não é? Mas eu sempre achei que as famílias não gostaram que o filho fosse poeta, né? Porque hoje eu era com uma família burguesa, com uma minha alta burguesia. Era o meu filho doutor. Aí eu um pouco estava ligando para isso, né? Eu queria fazer verso. Não teria como ele ser outra coisa. Autor de versos encantadores, cheios de ironia e de bom humor, Mário Quintana publicou em vida mais de 20 livros poéticos para crianças e adultos. Uma obra vasta que segue atraindo novos leitores 27 anos depois da sua morte. A amiga e fotógrafa oficial do poeta Dulce Helfer guarda com carinho os originais que ganhou de presente, além das lembranças. Eles se conheceram em 1985, quando Helfer foi contratada pela Zero Hora. As meninas que cuidavam dele, tinha a Sandrinha Ritzel que cuidava dele, ele ligava para o jornal e dizia, ó, o Mário está te convidando para vir tomar aquele café preto, comer aquele mousse de chocolate e não tinha muito horário. Eu chegava aí a uma da manhã, quando alguém queria a foto dele, o Mário não gostava que tirasse foto. Ele dizia, ah, não, pede para a Dulce, porque a Dulce tem foto minha e se não tiver ela vem aqui. Então, ele transferia sempre essas fotos para mim. Ele era assim, modesto, até tímido, e ficou conhecido pelos seus poemas aparentemente muito simples. Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto. Pois que tem que a gente inclua no mesmo alastrante amor pessoa ou animal ou coisa, ou seja lá o que for, só porque os banho e o esplendor daquela a quem se ama tanto. Solau, a moda antiga, é um exemplo de poema de fácil compreensão. Mas basta um olhar atento para perceber a profundidade dos versos. Nesse caso, Quintana fala de amor, mas também faz uma homenagem à poesia portuguesa, com referência a Camões. É uma amostra da erudição do poeta, que também escrevia para o jornal Correio do Povo e fazia traduções para a editora Globo a convite de Érico Veríssimo. Ele traduziu o Marcel Proust, por exemplo, alguns dos livros de Em Busca do Tempo Perdido. Ele traduziu a Virginia Woolf, alguns textos do Balzac também. O Érico sempre dizia que o Quintana era um tradutor muito preocupante, porque ele era tão distraído, e ele fazia o trabalho em geral no quarto de hotel onde ele morava, que ele às vezes deixava os originais perto da janela e eles voavam para fora. Mário e Érico eram muito próximos, e por isso a maior parte do acervo do poeta está junto ao do Amigo, no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Quintana também frequentava a casa de Josué Guimarães e tinha uma paixão por Cecília Meireles. Dulce Helfer lembra quando ele pediu para que ela levasse Caetano Veloso para ele conhecer. E eu falei, ó Caetano, o Mário ouve mal, tem que falar alto. E daí o Mário disse, ah, eu ouço muito bem. Não, pode falar normal, ela acha que é minha mãe. Daí o Caetano, assim, bem baixinho, com aquele jeito de falar dele, começou. Seu Mário Quintana, quando eu era adolescente na Bahia, eu li todas as suas traduções de Proust. O Mário olhava, virava para mim e dizia, o que ele está falando? Aí eu chegava lá no ouvido do Mário e dizia, o Caetano está dizendo que li as suas traduções de Proust lá na Bahia. Hoje, a Casa de Cultura Mário Quintana guarda uma parte do acervo do poeta. Lá é possível encontrar uma réplica do quarto onde ele morou, de 1968 a 1980, época em que o prédio era o Hotel Majestic. Quintana chegou a morar em outros hotéis. Viveu seus últimos anos de vida em Porto Alegre, cidade que significou tanto para ele. A relação com a capital gaúcha é incontestável. Mas Quintana foi, acima de tudo, um poeta universal. Eu acho que ele tem que ser lido e ele tem que ser visto como o nosso maior poeta aqui do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida. O mais diverso, assim, em termos de formas, temas, modernidade. Ele está deixando uma obra para qualquer idade, para qualquer pessoa e que vai ser eterna, né? O Mário vai... a gente vai passar, mas o Mário sempre passarinho, né? A gente tem inspiração, mas coisa não é... a coisa já vem, mas o... aquele recente vem. Mas não é só o santo baixar, não é? A pessoa tem que puxar o santo pelos pés, não é? Ah, aí que está a coisa. E a Casa de Cultura, que preserva o nome e o legado de Mário Quintana, preparou uma programação especial para celebrar essa data. E a TVE também não podia ficar de fora, por isso exibe hoje, às 10 da noite, um mini documentário Mário e Vento o Mundo, com direção de Fernando Vanelli. A gente fala sobre essa programação com o arquivista responsável pelo acervo documental da Casa de Cultura Mário Quintana, Alexandre Veiga. Alexandre, então, o que a Casa preparou para celebrar o nascimento do Quintana neste ano? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite, obrigado. É um prazer sempre poder falar do Quintana, poder falar dessa figura tão marcante e também trazer essa atividade que a Casa preparou, esse ano de modo virtual. Infelizmente, ainda continuamos nessa situação da pandemia, mas também valorizando todo esse trabalho que foi feito para exibir e para mostrar, mais uma vez, fazer esse destaque para o aniversário do Quintana. Nós tivemos ontem, então, o lançamento de um projeto que já vem acontecendo, é uma segunda edição, o projeto Poetas Diversos, que procura, de novo, mais uma vez, ressaltar a questão poética dentro da Casa, assim como a própria figura do Quintana, essa ideia de trazer novos poetas discutindo e fazendo a sua produção poética e mostrando para a sociedade. Isso na quarta, desculpe. Na quinta-feira, ontem, então, tivemos o lançamento em primeira mão do documentário Quintana Inventa o Mundo, com a direção da Mirella Cruel, que está muito lindo, está muito legal, realmente. Não é apenas porque eu também participo, mas, enfim, tem várias informações, vários relatos e a imagem, a própria poesia do Quintana. Então, esse foi lançado ontem e hoje teremos uma live musical com a Clarissa Ferreira, que musicou um poema do Mário, e a Alice Caim, que é da família Caim e dispensa apresentações. Esse mini-doc que o pessoal vai poder conferir hoje, às 10 da noite, aqui na TVE, depois do Estação Cultura, apresenta um pouco de todo esse acervo que a casa possui. São muitas memórias aí, e a própria Casa de Cultura, esse espaço que a gente liga ao poeta. Isso, a própria Casa é uma referência maior e é um centro cultural expressivo, que vem cada vez mais se tornando importante dentro desse cenário cultural da cidade, do estado, do país, e vem trazendo também essa questão da memória, de fato, a memória do poeta, a memória como algo a ser valorizado enquanto produção cultural, e é o que a gente vem fazendo e vem se dedicando a fazer, principalmente agora, nesses dois últimos anos, em que a gente tem buscado valorizar cada vez mais a memória do poeta, a memória do Quintana, que é o patrono da casa, inserido dentro dessa ideia mais abrangente de cultura como algo relevante para a sociedade. Tá certo, então, Alexandre Veiga, parabéns aí pelo trabalho para ti, para toda a equipe, e sucesso em toda essa programação. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Nós vamos conferir agora a agenda cultural com dicas para o final de semana. O instrumental Pico Man faz show logo mais às 21h30 no Parafa Baiuca, em Porto Alegre. O grupo apresenta repertório próprio e composições em ritmos como milonga, candombe e tango, que se fundem ao choro, à salsa e ao jazz. A abertura da casa acontece às 17h30 e você pode fazer reservas pelo telefone que aparece na tela. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe como convidados o bandolinista Daniel Milhavaca e o maestro Anderson Alves no concerto Saudades do Brasil. O evento acontece amanhã, a partir das 5h da tarde, na Casa da Ospa. O jovem maestro conduz a orquestra, que interpreta uma obra de sua autoria, além de peças de Mozart, Mio e Nhatali. A apresentação será transmitida pelo YouTube e recebe público limitado, mediante doação de alimento não perecível. E para finalizar o mês do rock, a Embaixada Gastropub recebe Júlio Reni e o baterista do TNT, Fábio Lee. A partir das 8h da noite. No repertório, eles apresentam clássicos do rock gaúcho, uma noite de celebração para cantar todas as músicas em coro. O espaço possui limitação de público e segue os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde. Também no sábado, a partir das 9h da noite, tem Encontro do Império da Lã. O grupo apresenta um show inédito com muito rock gaúcho, através da plataforma Cuboplay. Ainda tem ingresso promocional disponível no site cuboplay.com.br. E daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem Estação Cultura na tela da TVE. A reprise é no domingo, ao meio-dia e meia. O Redação TVE volta na segunda-feira. Na sequência, você fica com o Repórter Brasil. Um bom final de semana. E aí O que é que você fica com o Repórter Brasil. E aí E aí E aí